Olá rapaziada do meu canal, o que que tá falando? Sou eu mesmo, Emerson do canal Emerson Easley Como vocês sabem, o canal que traz tudo sobre a rocha e a rochadeira Rapaziada, hoje eu vou trazer essa polêmica pra vocês aí, envolvendo o menino de rua Quem é o verdadeiro menino de rua? É o Samuel? Isso que vocês vão conferir É, vou logo deixando pra vocês logo que tá rolando polêmica Que aqui o Samuel, o menino de rua, tá usando a imagem Que não é pra usar, então, manda a vinheta e vamos logo ao vídeo Galera, como vocês sabem, a música é o menino de rua do Pepe Moreno Foi um grande sucesso nacional Pra vocês que não tão lembrados, eu vou relembrar aqui com vocês Tô ligado pra você Que um negão aqui da rua Pra pedir para o senhor Que a minha direita é a rua Você tem muito valor Pepe Moreno, por favor Mota um bojo da sua Você tá se perguntando Aonde é que está o menino de rua que tocava junto com o Pepe Moreno? É o Samuel Oliveira o menino de rua? Eu vou deixar aqui o vídeo também do Samuel Oliveira o menino de rua Então, vocês viram Acordei e peguei o celular Tinha um monte e nasceu Uma foto tão bonita Que dizia na legenda Adorei ficar contigo Você deve estar perguntando O menino que cantava junto com o Pepe Moreno É esse menino de rua? É o menino de rua o Samuel Oliveira? Se você pensava igual eu que é Você está muito enganado Eu vou deixar aqui pra vocês O vídeo do Michael Explicando melhor Essa história Olá, galerinha do meu canal Tudo bem? Boa tarde Bate um coijo aqui Passando aqui para responder algumas perguntas, sabe? Estava olhando o meu canal aqui E aparecem algumas coisas bem interessantes, sabe? Algumas coisas que não existem Cara É o seguinte Samuel fez o CD da banda Do Pepe Moreno Fez o menino de rua Ele fez o CD CD é voz Ele fez a voz do CD O clipe sou eu Certo? Algumas perguntas Mano, aquela música que esse Michael canta Com o Pepe A música é de Samuel E o Michael se representou Como o menino de rua Nada a ver Uma pergunta pra você Você acha mesmo que se ele tivesse a oportunidade De fazer o clipe Ele ia fazer a composição E eu ia representar ele? Claro que não Ele ia fazer o clipe Ele é besta Ele ia fazer o clipe Então é o seguinte A música não é minha Nem de Samuel A música é de Pedro Borges E Evaldo Luceno O nome menino de rua É registrado no nome de Evaldo Luceno Se eu não me engano É registrado no nome de Evaldo Luceno Tanto que você tem que comprar Né? Tem que estar comprando o direito De usar o menino de rua Samuel pode ter comprado Eu não sei Certo? Eu não vim aqui falar sobre isso Por causa desses momentos Desses negócios Eu vim mais falar sobre isso Porque estão usando a imagem Colocando a minha imagem Como se é o Samuel Não Aquela imagem do DVD Menino de rua É eu O Samuel fez o CD O Samuel não tem clipe No caso O Samuel não pode falar Que ele tem clipe Menino de rua Que ele não tem Ele tem a voz do DVD Não vou falar pra vocês Que o Pepe não trabalhou Com o Samuel Trabalhou Tanta Pelo que eu sei Eu sei O Samuel trabalhou 4 meses Ou 3 meses Eu trabalhei 10 meses Na banda do Pepe Moreno Fiz clipe Fiz shows Pelo Brasil inteiro Não estou aqui Pra causar polêmica Não Não Cada um tem sua vida Torço muito por ele E tá com um projeto novo aí Que Deus abençoe muito Muito, muito, muito A vida dele Só tô ouvindo responder Algumas perguntas De algumas pessoas Sabe? Alguns Algumas pessoas que às vezes Não sabem E é incoerente Nas suas respostas Nas suas perguntas A história de Samuel Gente Procura saber melhor Vocês não sabem Ninguém sabe Então assim Vou vim cá Mais pra esclarecer A história Clipe Menino de rua Sou eu Maicon Coelho CD Pepe Moreno Samuel Menino de rua Certo? Maicon Coelho Menino de rua DVD Samuel Menino de rua CD Então assim No clipe sou eu Aí as pessoas falam Ah ele foi menino de rua Na verdade Nenhum dos dois Foi menino de rua Na verdade Nenhum dos dois Ficou perdido Na rua Então assim Isso é uma história Como uma novela Uma dramatização Você Faz um clipe E as pessoas Podem sim acreditar E podem não Tanto que nos DVDs Tá escrito O menino de rua Foi encontrado E hoje faz parte De todos os shows Do cantor Pepe Moreno Pode olhar o DVD E no final do clipe Vai estar escrito isso Gente No DVD era eu E como a história Do Samuel Então assim Não tem lógica Se fosse pra ser a história Seria minha Não é minha história A minha história Não é essa A minha história Eu tenho pai Eu tenho mãe Tudo certinho Não vou mentir pra vocês Não sou na rede Pra mentir pra ninguém E é o seguinte Essa história É mais uma dramatização Menino de rua Fizeram uma história E eu interpretei Certo? E aí Muitos polêmicos Ah você foi menino de rua? Não Não fui menino de rua Eu trabalhei no DVD Como o menino de rua Já trabalhei na Globo Como O Tom Fazendo a minissérie Do Réu e Fábrica Então assim Isso é uma dramatização Dos meninos de rua Que vivem hoje É uma história Então assim Tá muita polêmica Sobre isso aí Vem falar comigo Aqui no meu Youtube Aqui no Instagram Então assim Gente Por favor Eu torço muito Pela carreira de Samuel Tanto que eu não tenho nada Contra ele Claro Ele trabalhou Ele merece sim Usar o nome Também tem que usar o nome Ele trabalhou sim Com o Pepe Moreno É Eu Particularmente Trabalhei 10 meses E fiz o videoclipe Também posso estar usando O nome Certo? Mas o nome é registrado No nome de Evaldo Luceno Que eu saiba Tanto que uma vez Eu tava como empresário E a gente ligou Querendo comprar esse nome Comprar não Na verdade Usar o direito De usar o menino de rua E ele ofertou um valor Até que Não deu certo Enfim Aí a gente parou Por aí Mas É isso aí Que eu tô respondendo Pra vocês Muita perguntinha Muito Às vezes Muito Bláblábláblá Na vida da gente Só tô respondendo A pergunta Pra não ficar chato Sabe? Às vezes um fala Outro fala Eu nem ia falar Tava aqui Olhando esses Esses comentários Agradeço Agradeço Eu nem ia falar Eu nem ia falar